Você que sonha em cursar um mestrado ou um doutorado, a UFMS está com inscrições abertas para concorrer a uma das 850 vagas em todo o estado. Terminam no próximo dia 10 as inscrições para as vagas de mestrado e doutorado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. São 850 vagas ofertadas pela UFMS em cinco cidades, incluindo Três Lagoas. Campo Grande, Corumbá, Aquidauana e Chapadão do Sul também disponibilizam oportunidades. O campus da Universidade em Três Lagoas oferta oportunidades em mestrado e doutorado para quem possui formação nas áreas de educação, informagem, geografia e letras. As outras unidades oferecem cursos nas áreas de comunicação, administração, química, psicologia, direito e tecnologia. Mas para concorrer a uma dessas vagas, é necessário se inscrever e participar do processo de seleção. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de fevereiro pelo site pósgraduação.ufms.br. O objetivo da seleção unificada é o de beneficiar tanto as pessoas que se inscreveram quanto as coordenações dos cursos. Neste ano, as provas de suficiência em língua estrangeira serão realizadas de maneira remota por conta da pandemia da Covid-19.